Fátima Campos Ferreira sobre o É Viver de Outra Maneira Ponto e vírgula Fátima Campos Ferreira foi uma das convidadas de Manuel Luís Goxa, esta segunda-feira, na TVI, e falou sobre o marido. Ponto e vírgula para a jornalista, o marido estará com os pais dele, estará nessa polifonia, é para onde todos vamos. Haverá alguma coisa que é maior do que todos nós, uma polifonia, disse. Ponto e vírgula é viver de outra maneira, é pensar que a vida continua até um dia, portanto. É continuar o resto que me falta, afirmou Fátima Campos Ferreira, referindo que não tem medo da morte. Esse dia está definido para todos nós. Quem é que vai ter medo de uma coisa que está no caminho de toda a gente? É evidente que há um choque tremendo. Quando vemos as pessoas que gostamos partir em, no caixão, é um choque imenso. Mas nós sabemos que é o nosso espelho e temos de viver com essa realidade, continuou. Ponto e vírgula Fátima Campos Ferreira disse ainda que não está sempre a pensar na morte, mas que já sabe que isso é assim, agora. Vou viver, temos de viver, plantar a semente que o meu pai e a minha mãe plantaram em mim nos outros. Porque isto é uma comunidade. Isto é uma maratona. Temos de ir passando os testemunhos uns aos outros com esperança. Ponto e vírgula isto não acaba aqui, isto vai continuar de alguma maneira e, mesmo que isto acabasse aqui. O meu infinito são os olhos do outro e é para eles que quero trabalhar e existir. Quero existir em rede, finalizou a jornalista, referindo que o seu marido incentivou a escrever o livro que agora vai ser apresentado. Ponto e vírgula esta quarta-feira, Fátima Campos Ferreira vai fazer uma sessão de apresentação do seu livro O Infinito está nos olhos do outro. Pelas 18h30, na Sala de Âmbito Cultural, piso 6 do Elcorte Inglés de Lisboa. A apresentação vai contar com a presença da escritora Alice Vieira e do General António Ramalho e Anas.